Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Aconteceu ontem o primeiro dia do campeonato dos streamers Valendo 50k total E mano, a gente teve muita má sorte, velho Muita, mas muita má sorte Vocês não tem noção, cara Primeira partida Começou dando tudo errado Dando tudo errado A partida inteira A partida inteira foi na sofrência A gente conseguiu chegar até o final Ganhamos a primeira partida Segunda partida Foi muito boa A gente destruiu A gente pegou 52 kills Mano, a gente ficou muito hypado A gente ficou muito no pick A gente tava muito bem Terceira partida A gente foi, ó Do início Desde o início no pick Cara, destruindo Aí o que acontece? O Legacy caiu a internet Eu caí das salas do nada Quase que a gente perdeu a remake da partida Só que o GPG caiu do servidor Na mesma partida Todo mundo caiu Aí o GPG caiu do servidor Como ele caiu do servidor A organização do campeonato deixou a gente repetir a partida Beleza, repetimos a partida Quarta partida Quarta partida Quarta partida Mano, a gente destruiu A gente tava muito bem Tava muito bem Fazendo uma rotação fodida O que acontece? Caiu o servidor Véi Essas duas partidas que caíram Elas tavam simplesmente absurdas Elas tavam absurdas Depois dessa segunda que caiu A gente voltou A gente caiu no Superstore E deu merda Deu merda A gente pegou pouquíssima kill A gente perdeu Ficou em trigésimo lugar A gente falou Vamos cair o Superstore de novo Pra tentar, né? A gente caiu o Superstore de novo Deu merda de novo Então Duas partidas deram merda Certo? Que a gente caiu no Superstore Aí A última partida Acabou que A gente conseguiu ir bem A gente ficou em segundo lugar Pegou 42 kills Se não me engano Então o que acontece? No primeiro dia de campeonato A gente jogou praticamente Três partidas Porque as duas que deu merda A gente morreu rapidão Então, cara Em praticamente três partidas A gente ficou em terceiro lugar Eu acho que a gente tá Numa posição boa Acho que a gente consegue recuperar Mas, cara O lance do servidor Tá realmente complicado Outra coisa Que ferrou Ferrou pra mim O meu jogo Tá muito ruim De um em um minuto Ele dá uma queda de frame Absurda Ele cai pra 20 fps E dá uma travada violenta Mano Todas as travadas Que vocês virem nesse vídeo Estava acontecendo Pra mim Pra mim Não era live Não era live Não era gravação Era pra mim O jogo tava travando Pra mim De um em um minuto E, mano Eu joguei mesmo assim Saca Joguei mesmo assim Reclamei pra caralho Reclamei Porque é um campeonato Né, velho É um campeonato Então é meio difícil Mas, assim, mano Pelo amor de Deus Se alguém souber Alguma solução aí Pra essas quedas de fps Cara, me fala Porque eu não sei Eu preciso resolver isso Até segunda Eu não sei O que tá acontecendo Isso começou a acontecer Depois do update Eu acho que foi ontem Na verdade Que isso começou a acontecer Não, tem dois dias Na verdade Que começou a acontecer Não sei o que aconteceu Achei que eram os drivers E os drivers realmente Tinha andado uma queda Fudida nos meus fps Mas acabou Que não foi os drivers Então eu não sei o que que é Eu vou perguntar Pra uns caras aí Vamos ver se eu consigo resolver Mas, mano Deu tudo errado Que tinha pra dar E mesmo assim A gente ficou em terceiro lugar Então eu acho Que a gente tá indo bem Se tudo der Série segunda-feira Acho que a gente consegue Recuperar a posição aí Quem sabe a gente Pega o primeiro Eu não sei Hoje eu vou postar As duas primeiras partidas Certo? Vai dar um tempão aí De vídeo E amanhã Eu vou postar As duas partidas Que deram merda No caso que Que a gente caiu do servidor E a última partida Do primeiro dia Beleza? Segunda-feira O campeonato volta Então eu espero Todos vocês lá É nós Tamo junto Valeu Falou E fui Fiquem com o vídeo E aí Só bora Não vai Não vai Hunting? Hunting? Hunting, hunting Hunting? É? É Hunting, hunting, hunting Yes? Mas o Não vai pausar uma música Bora Ixi, meu Deus do céu Nossa, eu tinha crachado Mas não Olha uma queda de premium Alvo marcado Ai, mano Tô com 70 FPS Agora voltou pra sempre Boa Chegou pra baixo Tem três caras com nós aqui, rapaziada Parece que eu tava do meu lado já Acho que é o Corvo Eu sou, eu sou Nossa, travei Tem dentro do avião Tem dentro desse avião, Corvo Tá aqui comigo lá no fundo Tira, dá um Boa, tô com o cara De fora, de fora, de fora De fora, de fora Pera, pera, pera Vou clicar pra mim Não, ele vai finalizar Tranquilo Ele vai finalizar Calma, calma Calma, curvão Fica a cover Fica a cover no avião Fica a cover no avião Você tem arma? Tem Tá, pega essa light Pega essa light Pega essa light Valeu, valeu Light de fora Clicou aqui Ressou, ressou Cuidado, cuidado Cuidado Lá, cai a lupa da piscina Cai a lupa da piscina Ah, então vai lá Vão lá, marca, eu acho Melhor Eu não preciso do selo Eu não preciso do selo Eu não preciso do selo Relaxa, você tá safe, tá safe Por que eu vou ver o chat, véi? Deixa eu fechar, mano Tô jogando com o jogo feião mesmo Não, não dá nada Até a próxima localização Cai na Z, curva Ou não? Não, pega esse aí que eu vou na fronta Nossa, só usou um coma Tenindo Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Nossa Cai na próxima localização Fica perto da loja lá Sim, sim, sim Nossa senhora Que porra é essa? Não, tinha uma Claymore aleatória aqui Meu Deus Aí tem cara aqui na minha frente Eu vou cair com o Corvo lá Vou cair aqui em cima E tenta recuar Tenta recuar, não vou cair não Vou cair aqui em cima Bora, dá rear game Pegar o nosso loadout A gente tem quase grana já Milão a gente já pega Rapaz, esses caras querem rushar Então tem que tomar cuidado Ó, já tem loadout Tem loadout Vai, loja Vai, loja Tem loadout Fora, para, para Para Vou dropar em Eu faço Eu faço Deixa eu na loja Porque eu sou o último Eu faço Soltar em guia aí Deve ser os caras lá de baixo Não sei se eu vou rushar de primeira Já acho que eu vou te Não, não vou não, mano Acho Vou não, vou não Vou não, mano Pedir loadout Lá embaixo Sim, velho Sim, velho Contra identificado Bora Bora, bora Guys, não tem mais gulag Não Só vamos Jogar safe Jogar safe Bora Tô descendo aqui já Tô com dois pente Três pente agora Eles não tem que fazer Bala de sniper aí Não tá usando Eu tenho Eu tenho Eu tenho 16 Ó, os que esperam aqui Que eles podem ficar close Soltaram eu e vi também Eu não gosto de culminate Tinha sua marca Boa Marca, marca Vou pegar o topo desse prédio aqui É, vou fazer isso também, velho Ó, anti-inimigo acima Ó, anti-inimigo acima Ó, tão tridão lá na frente, lá Bora, legalzinho Bora, tudo nosso Cor, já tem no topo desse vermelho aqui Eu tô de 12 top em par, legacy Eu também tô de 12 top em par Eu tô de 7, velho Boa, boa Nossa, calma aí Eu vi um ali, ó Tô vendo Opa, não, amarelo, amarelo Dei dois anis Vou pelo esquerdo, pelo esquerdo Ó, tem em cima da gente Em cima da gente Tem? Tem, tem, tem Atirou no corvo Tá atirando no corvo Nossa senhora Tá dando as quedas de frame Do nada, velho Cuidado só pra não tomar Curvão, tamo longe Nós estamos subindo aqui Puxa aí que seis Boa Boa Posicionar, posicionar top Finalizei Poscionei com a artinha Tem fio Cuidado, hein Se eles forem subir ali no azul Tem um cara Padrão Beleza Tomaram tudo de baixo Vai, tá top Acho legalzinho Ah, tô tomando bala lá É do prédio Nem sobe É de lá, não é? Cuidado aí, Curvão É Vamos por baixo aqui, Lê É do azul, não é? Prédio azul É prédio Olha os PQD aqui Quem tá com isso Não fui eu Não foi eu Não foi eu, não foi eu Não fui eu não Não fui eu não Agora aqui então Deve ter aqui em cima Não tá pegando o rebate Tá de gosto Tá A gente não tá na safe, hein A gente não tá na safe Não, mas tá pertinho Cadê, cadê, cadê? Derrubei, derrubei, derrubei Tem streak, não? Tem não Passei, passei, passei Passei pro prédio da frente Ó, nós estamos safe, hein Primeiro gás Não corre no desespero Se for pra correr no desespero Cuidado, cuidado que no azul tem, ó É, exatamente Inclusive ele tá mirando aqui, Legis Passe pra cá Tô indo, tô indo, tô indo Tem ele, tá lá em cima, cravadão Esse cara pode perder a gente Tinha que dar um jeito de fluncear ele Mano, sensual, mano Tá impossível de enxergar alguma coisa assim Cuidado aí, Legis, cara Relaxa, hein, mãe Devisão de mim, não Ele, pelo menos Tá lá ainda? Mano, tem muita gente de drone Eu fui marcado por drone, rapaziada Derrubei um lá no outro, Fred Opa O Fred é um grandão Peraí, tu não pega ele Cair ainda aqui, eu vendo Legis, dá cover, dá cover, Legis Eu vou passar o Fred lá Caralho, tomei aí do azul Tomei aí do azul Ó a queda de frame, mano Peraí, eu vou passar a loja aqui Legis, faz precision, faz precision, Legis Precision, beleza Ô, caralho Peraí Ô, cara Ah, tá bugando pra trocar dinheiro, cara Eu derrubei um no azul Até de tu, cara, cuidado Tô seguindo aqui no azul Mandei um... Tá cagando ali Vou ter que recuar Acho que eu vou morrer, velho Derrubei um Confirmou, confirmou Assistiu aqui O outro, acho que se jogou Eu tô do lado dele Tem um aqui Morri, rapaziada Morri não, tô aqui em cima Morri, velho Morri, morri Rastejando pra cá, rastejando pra cá Tô rastejando, relaxe Tem máscara? Eu não Marcos, dá pra vir, dá pra vir Aqui é safe, aqui é safe Chega aqui Sim, sim, sim Bora Nice Tinha coletão e caixa de play Tinha consegui pegar Tinha muito na sua esquerda, corvo Mas nossa, diretamente a mão Vou passar, vou passar Comprou aqui na loja Comprou na loja Comprou dois Subindo aqui no prédio Seguindo Tantela aí Vou tentar pegar esses PQD aí Cobrar eles Bora, eles vão Ó, eles estão dopando Full, full, full Trocou full Tem play, tem play, tem play Down Boa Deve ter entrado Vou subir aqui esse rapel Vou subir esse rapel aqui, mano Tá bem, tá bem Ou não, ou não Não, não, não vou arriscar Não, não tem rolar É, não, não arriscar não É, não, não arriscar não Eu escutei porta abrindo aqui Bora lá, bora lá com ele Bora Não, não, não Guys, foca win, foca win Tá pouco aqui, mas vamos focar win Até o final do game nós vamos matar bem Vamos ver a próxima safe aqui A gente rotaciona Beleza Precisava fazer umas caçadinhas Porque estão sem grana Ó, quebrou vidro aí Foram vocês Foi a gente, foi a gente Vamos junto, vamos junto nessa caçada aqui Chega aí Ó, tem que ir, tem que ir dentro Calma aí 24 metros aí pra frente, RPG Vocês estão em cima Tá aqui não Tá logo aqui, tá logo aqui Tá logo aqui De dois Tá em cima Subiram Quer pegar, quer pegar ou quer que vá? Onze, onze Acho que eles estão na escada Vem, vem, vem Tô de doze, vem, vem Vem junto Bora, bora, bora Vai olhando pra cima Vai olhando pra cima aí Pra não dar pizza Tá pra direita Oito metros aqui Tá embaixo ou só que tá em cima? Ó, tem um lá Helicóptero marcado Aqui não tá Aqui foi um, foi um Tem um lá em cima 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 Tá meio, eu tô safe aqui Não dá não que ele tá marcando Calma, Alex, calma, Alex Tá lá em cima Quase não veio, cara, mano Rasguei muito Restou do meu lado Finalizou Restou do meu lado Relax, vamos lá Bora Isso, cara Mano, tá safe Cuidado que tem dois campeonatos lá em cima Ó, o cara tá aqui ainda na escada Clica ele aqui Tá, tá todos lá em cima Todos lá em cima Tenta pegar um ângulo melhor Ó, tem um lodote ali atrás Ô, Legacy Nosso... Mano A do Suprema Relaxa Eu vou clicar na loja Só me dá o cover Eles estão em cima aí Cuidado, hein Sim, velho Vou entrar de novo É, já entra Calma, dá uma cravada aí Que talvez eles vão marcar o PQD É, isso que eu ia falar Provavelmente eles vão marcar vocês Pulou, 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 pulou Pulou? Tem um em cima ainda Tem um em cima Dois em cima Dois em cima Eu vou subir de novo lá Vou subir de novo lá Segura aí, guys Segura, paciência Eu vou fazer seis metros Relaxa Tá me vendo Segura aí, só Oito metros Tá aqui em cima de mim Exatamente Cor, você desceu full já? Desci, desci Só que eu não consegui pegar o loadout Deu aqui fora, rapaziada Ah, não Tá em cima de mim Pulou, 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 pulou Acabei de ver pulando Tá aqui, ó Tem um em cima pra mim aqui? Tá aqui na loja Tá na loja Tá na loja Ressou na loja Tá rushando aí Tá rushando aí Peguei um, peguei um Tô voltando Trinta e quatro Mais dois aqui embaixo Ah não, o PQD caiu aí Ah, nem fudendo O PQD caiu principal aí PQD não? Boa O outro sumiu, véi O outro... Mano, bate ribbit Ele tá sem goste Bate ribbit, confia Bate ribbit que ele tava sem goste Bate ribbit que ele tava sem goste Bate ribbit que ele tava sem goste Pega, pega Eu vou pegar a goste lá Vou pegar a goste Pega esse aí e já manda, Alex Sem medo E deixa o resto Deixa o resto daquele Ah lá, você subiu o Supremal Subiu o top do top ali, mano Caralho, errei dois tiros no maluco, mano Ele tava parado Rasguei, mas não consegui, mano Relaxa, ele é curioso Mano, ele vai querer pegar esse chopper Confia Tenho certeza que ele vai querer pegar esse chopper Mas é alguém aqui perto? Não, né? Pulou Pulou, pulou Vamos vazar, pegar esse chopper aí e adiantar Mano, eu peguei sniper, velho, beleza? Eu pensei em pegar sniper também, velho Você dropeu sniper lá? Alguém dropeu sniper? Não, dropeu T5 Cara, eu morri lá em cima do... Vai ter um sniper lá Ah, dona Bora lá, bora lá Vamos pegar o L e vazar Acho que dá pra ir a pé Ele chama muita atenção, velho É, tem também A caixa deles tá aqui ainda, rapaziada Não separa muito não Aqui, 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 ó Aqui, ó Vamos pegar esse morro Vamos ver onde vai fechar, na verdade Esse cara foi embora, será? Aí, vamos indo pra safe aqui, ó Roda aqui, vamos rodar aqui Direção da volta Bora, 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 bora É de quilo sniper, mano Não sei, foi quase 40 views, mano Um win é aquilo Essa aqui começam toda cagada Não é nada Mas, velho A gente não pode É aquela parada Tô matando muito Vai ter na win Já tranquiliza Bastante, velho Cadê Buenas? Meu jogo tá muito feio, velho Acho que eu diminui grafos aqui, velho Vem, meu jogo tá dando as quedas de frame dúvida Vem, cara, vai pra vir Bora Tô aqui, hein Vamos pegar essa porra do aberto, bora Tô dando uma olhada aqui na torre Acho que tá Também acho Então, a botch tava ali pra frente, velho Vamos tentar pelo menos matar mais uns 10 Acho que 15 dá pra matar nesse game ainda, velho Ah, dá, dá Acho que uns 15 dá pra matar nesse game ainda Mano, vamos pegar Vamos puxar a Super Store lá, velho Direção do Super Store lá Caralho, pera aí Tá dando aberto, pô O que eu fiz, velho? Não sei Burrão Vai ganhar, hein Burrão Pegar essa caçada aqui Ih, terceira safe Não pega, não pega, não Aí é foda, né Mano, calma aí Mano, se pegar e crachar Será que conta como Tomar no cu lá e Pra resetar? Porque crachou Conta, velho Conta Não, se crachar eles falaram que pode resetar Ah, então vou pegar essa porra Se crachar pelo jogo Não, aí também não dá Não, é sério Se crachar é culpa do game É, mas a gente não pode crachar de pronto Calma, 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 calma Tô vendo, tô vendo Tô vendo, calma Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Vamos atravessando, vamos atravessando Ó, desceu, desceu Uh, derrubei um Boa, boa, boa Deve tá ressando Tá Tá no banheiro, tá no banheiro Tá no banheiro Tem instante, tem instante, tô mirado Você quer ir, eu tô mirado Vai, vai Fica na frente aí Retou, retou, retou Fica na frente Ficou assim, olha aí, tô tirando ele Matou aí, Legas Matei, matei Maralho, tem caixa de munição Que susto esses caras de 12 aqui, mano Eu também tô com caixa de munição no gol Pera aí Pera aí, que o streak aqui eu quero Chamou, chamou muita atenção A caçada tá dois, caçada tá dois Caçada tá dois, peguei, peguei Eu vou subir aqui, eu tenho dois Vou subir com você, mano Eita, porra Não, não, não Eu tenho self, eu tenho self Nossa, stunar pra caralho, mano Só não deixa eu subir aqui Passou, passou, passou Passou, passou um, passou um Sem shield aí, Legas Ah Tão vindo, tão vindo, tão vindo Passou por mim, passou por mim Ah, não, velho Relaxa Ó, tá os dois embaixo, viu Resetando Tá marcando Mano, eu acho que ele vai subir agora Ele vai subir agora Peguei top, peguei top Nossa, tem um na direita Passando plate Valente Calma, calma, calma Calma, calma, relaxa Ele é bom, mas ele vai ser melhor Calma Tô usando caixa de coisa aqui Você tá embaixo ou tá no T2? Tá embaixo, velho Conversa comigo, eu tô os dois na principal Eu tô T2, velho Ó, eles tão bem embaixo do C, Legas Tão bem embaixo do Legas Vou tentar abrir aqui pra pegar uma visão Subiu, subiu T1, já era Relaxa, faz a 3, faz a 3 Finalizou? Finalizou Finalizou, finalizou O outro tirou, outro tirou, outro tirou Ah, amigão Relaxa, ele entrou, relaxa, relaxa Ele entrou Eu vou descer pela principal Quer fazer X? Tem que na calma X na calma, X na calma Tá aqui, tá aqui, colegas Tá aqui, colegas Desci, desci, desci Foi, foi, foi Boa porra, let's go Foi, foi, foi Por que não deu a equipe eliminada? Eu tô de self, provavelmente Tava de self e provavelmente Tava de dropa do chão, né, mano Tem isso, bem, velho Caramba, você Voltar aí Voltar e pegar um carro Não sei, velho Provavelmente Vocês vão de carro, vão de carro. Mano, eu vou pegar um trofe. Ézão mesmo. Não, de carro, de carro. É um minuto e meio, dá pra voltar de boa. Moleque, vamos fazer nosso jogo, mano. Do jeito que nós jogamos, sem medo. É, bora, bora, bora. Mano, o problema é que eu tô com calor pra caralho. Minha mão tá suando igual uma desgraça, velho. Tem trofe, eu tenho trofe. Ah lá, ali em cima é o do branco. Já pula aqui, não pula aqui. Calma, não vai seco na loja. Nossa, um tiro, um tiro lá. Ai, super, mano. Um set é inicial. Tá tudo bem, espera um pouco. Preciso ouvir, pera aí. Tá lá ainda, ninguém desceu? Tá lá ainda. Dois ainda. Rasguei um. Eles tão, eles tão muito paradão lá, velho. Eu vou tacar com o Persígio, calma. Tem baixo, pelo chip tem baixo. Tem um Persígio. Vai, vai, aproveita pra passar. Aproveita pra passar. É, daqui outro? Tá lá, tá lá ainda. Meu Deus. Mano, o que esse cara tá fazendo da vida, meu? E a P? Eu tô aqui em cima. Ó, o Legacy conseguiu subir. Eu tô com a Eroboe. Tá aí que ser, Legacy. Tá aí que ser, Legacy. Tava na moita, tem um na moita também. Tem um na moita. Tem. Peguei um. Foi todos, foi todos. Boa, pó. Aldão, aldão, aldão. Eu vou tomar, eu vou tomar. Eu vou tomar. Boa, caralho. Boa, boa. Faz a play, velho. Vai bater tranquilo. Faz a play de boa. Igual a nós aí, velho. Preocupa em me comprar não. Vai safe aí, velho. Tamo sem flate, né? Tamo. Lojado aberto lá, fazer o quê? É... Tem essa loja aqui também. Fica com 10 mil, me dá o resto da grana. Fica com 10 mil. Ah, porra. Bom, você pode fazer... Vamos ver o que a gente faz. Caiu o loadout. Muito aberto, velho. Fechou no aberto, mano. A gente tem que rotacionar pra lá, mano. Não tem o caminhão, a gente só tá a pé, velho. Vamos tentar pegar essa loja o quanto antes, velho. Tá tudo bom, tá identificada. Bora, só vou... Vou farmar o restinho aqui e ver se eu pego alguma coisa, velho. Eu vou comprar uma caixa de plate e eu ia pegar loadout, mas caiu do mapa já. Só que o mapa caiu no lugar, né? Não, nem precisa. Tá um lugar meio bosta, mas acho que não precisa. Mano, não sei o que a gente faz não, velho. Quer ir pela esquerda? Cara, vai pela esquerda. Quer ir pela esquerda? Vai aqui, ó. Mano, não. Pior que tá ruim. Não sei, velho. Não esquece. Então vamos, vamos. Dá pra pegar o carro, mano. Sem trufe. Ah, tenho. Tenho. Acho que não dá tempo. Dá pra pegar o carro e comer direito aqui, velho. Mas pega esse lugar aqui, olha. Eu tô metindo a marca. Pode ser, pode ser. Eu tô metendo a segunda. Eu tô metendo a segunda. Cuidado que esse carro aí vocês vão ficar presos no gás, velho. Eu vou pegar direito aqui, GP. Bora. Mano, pega a Gas Max. Você não tem, né? Oi? Vou comprar a Gas Max. Deixa que eu puxo o Curve e faço a Gas Max. Oh, oh, oh. Na aberta aí, cês viram? Sim, sim, sim. Vou atropelar. Cuidado, tá sempre... Eu peguei um. Não desci, não desci. Peguei um. Peguei todo mundo. Boa porra. Boa, boa, boa. Aranha, achei que cê fosse descer não, viado. Pega, pega, pega. Vou levantar, vou levantar. Peraí, eu preciso de loot, preciso de loot, preciso de loot. Pega, pega, pega. Tem máscara de coelho. Mano, vou fazer um bagulho. Ah, não deixo. Mano, vou passar... Onde tem cover, mano? Deixa eu ver. Não, vamo passar direita aqui, velho. Win, Win, Negus. Win, esquece que ele. Win. Vai, vai. Vai, vai. Mano, essa aqui. Qual caça? Essa aqui. Não é? Quer parar aí? Não, queria avançar mais. Não queria ficar tão borda. Vou deixar o carro aqui pra nós ultracionar. Deixa o carro aqui. Ou não. Vamo avançar. Confia, confia. Vamos pegar esse galpão vermelho aqui. Tem 12 vivos, velho. Esse galpão aí tem, ó. Galpãozinho tem. Marquei. Não, a gente vai ficar no meio. Pera, não desce, não desce, não desce. Vamo ver. Aquele galpão tem cara. Vamo ficar aqui, mano. A gente ultraciona com esse carro. Fica aqui, mano. Olha o galpão. Não, queria pegar aqui, mas acabou de sair o cara lá. Tem cara nessa casa. Tem no verde, tem no galpão e tem um que não mostra. Tem um aqui na loja também, ó. Ou você quer ir lá, Alex? Mano. Tem essa casa aqui dessa... Nós tem o carro, irmão. O carro tá full, né? É. Tem? Tem. Ah, é. Dá um 70%. Beleza. 10 vivos. Espera fechar, velho. Tem 6 mortal, mano. Posso correr pra caralho, velho. Oi, GP. Mano, o carro não tá safe. Pera, 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 pera. Eu dirijo. O carro não precisa freio de mão. GP? Quer pegar direito aqui, GP? Bora, bora, bora. Bora. Eu dirijo. Bora, 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 bora. Aqui, puxa na garagem. Vou ficar aqui. Tá. Não sei de onde é que eu mando. Vou subir telhado, vou subir telhado. Eu vou também. Por isso. Só se tiver o cara aqui, pera aí. Por que não? Onde eu tô no debala? Desci, 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 desci. Desceu? Vou tentar pegar um... Ó, achei, achei. Ó, tá debaixo. Não farsa muito aqui, ó. Não farsa muito aqui, ó. Não farsa muito aqui, ó. Desce, 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 desce. Presidium foi onde, né, gente? Não foi mais. Foi. Aqui, ó. Sniper. Seguindo por aqui. Você dá cor pra eu passar? Dá cor pra eu passar? Do outro. Tem um cara aqui, véi. Vai, 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 vai. Tiro, tiro, tiro. Peguei. Peguei. Mais um, mais um, mais um, mais um. Zoom novo, zoom novo. Deu a cara? Um tiro, um tiro. Peguei, peguei. Vou botar na casa branca. Um tiro na casa branca. Um tiro na casa branca. Saiu, derrubei, derrubei. Peguei outro lá no fundo, ó. Boa, boa, boa. Pegar o muro daí da... Dessa garagem aqui é big. Boa, boa. Vai pegar. Tô puxando esquerdo aqui. Achei outro. Não vejo, não vejo, não vejo. Peguei, peguei. Finalizou, finalizou. No muro, no muro da casa, muro da casa. Abriu lá um tiro. Peguei outro. GG. GG, GP! Nossa, mano, que partida foi essa, velho? Vamos, caralho! Meu Deus! Perdiu! Caralho! Caralho, mano! Que porra foi essa, mano? Caralho. Caralho, velho. Véi, como assim? Vamos jogar igual nós joga. Vamos jogar igual nós joga, velho. Não adianta mudar, se mudar não vai dar bom, velho. A gente sempre joga assim, sempre jogou, não tinha por que mudar. Não tem por que não pegar um carro e sair correndo, velho. Puta, que pariu mesmo. E trope lá, trope no meio da pista, no meio de três caras e foda-se. Nossa, velho. Foi sofrida, mas bora. Bora! Bora, velho. Pô, essa foi sofrida, velho. Desde o início dando merda. Desde o início, mano. Nossa, essa foi sofrida perdida, velho. Desde o início, velho. Desde o início, velho. Desde o início. Nunca desista, rapaz. Nunca desista. Never give up, caralho. Bora. Nunca desista, velho. Tem que prestar atenção também em quantidade de players. Se tá lagado antes de tropar do avião, velho. Ó, 146. Quero... Tá GG, tá GG. Bora, bora, bora. Ó, laranja, laranja. Todo mundo laranja. Grudadinho, laranja. Grudadinho, laranja. Ah, eu vou marcar. Sem arma. Ah, não. Só SKS, velho. Terminado. Onde, Cor? Onde? Tá na minha esquerda. Tá na minha esquerda. Acho que ele vazou o bunker. Ele vazou o bunker. Sei, sei. Legas, tá solo? Bora aí de ser, Legas. Não tem arma ruim, velho. Nossa, essa arma você vai tomar. Puta que pariu, mano. Peguei uma aqui. Pô. Pegou o trofé? Peguei. Ó, tretando lá embaixo. Speck de win, seu de win, seu de win. Segundo sen. Pulo, ó. Peguei. Outra, 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 outra. Outro no branco, outra no branco. E? Um tiro. Peguei. Boa, boa, boa. Nice, nice, nice. Bora. Load, load, load. Entenderam. Não dá, não dá. Tinha na pista aqui embaixo, na direita. Ainda não. Achei ele, ele, ele. Eu não tenho bala, eu não tenho bala pra ele. Eu tenho caixa de munição, vou lá. Ó, em cima, em cima, em cima. O sniper em cima. O sniper em cima. Tá caçadinha de cima ali, ó. Caixa de munição, onde é? Caixa de munição. Cor, bora lá, bora lá, bora lá. Bora, 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 bora. O ele, o ele. Ele tomou branco. Tira e show de um. Tira e show de um. Derrubado, derrubado. Boa, caralho. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi bem demais. Tomei, tomei do sniper. É o cara lá de cima, é o cara lá de cima. Em cima da torre. Meu Deus. Reposicionando. Meu Deus. Não acredito, velho. Ele finalizou? Olha esse cara, mano, finalizou. Eu tentei dar um tiro, mas eu tô com duas armas ruins, velho. Nossa, nunca imaginei que ia estar um cara ali na vida, velho. Jesus. É, eu falei, mano. Acho que era o mesmo sniper. Cuidado, hein, ele tá miradasso aqui. Ah, o foda agora é pra cuidar. Cara, se eu achar um sniper, eu consigo pegar ele. Vê se você tem visão de alguma aí. Mas vamos andar junto, vamos andar junto. Tô indo pra aí. Eu tô vindo lutear. Vou entrar pra cá, pra cá. Tô tentando achar lute aqui, velho. Dinheiro. Eu confio. Eu não gosto real de milha, mas como é o drop de vocês, eu amo. PQD, PQD, PQD. Nossa, esse sniper tá acabando comigo, velho. Eu tô longe de você. Eu tô longe de você. Mano, toda hora que eu vou mirar em algum lugar, o sniper tá me vendo. Caiu o galpão aqui, ó. Caiu o galpão. É, isso que eu vi. Tem um cara aí da frente. Ó, tá correndo no Airsoft 2 lá, ó. Não vou atirar o TDSKS só. Peguei o galpão. Beleza, beleza. Ok, arma, véi. Mano, eu preciso de dois. Peguei o galpão. Rapaziada, o safety foi fechado daqui a 40 segundos. Pegaram o carro, pegaram o carro. Não. Valeu. Pegaram o carro, velho. Não, não, não. Caixa de placa, caixa de placa. Não. Relaxa, eu vou dropar no outro carro lá, rapaziada. Tá de boa. Dropar no outro carro. Tomara que não tem gente aqui, velho. Lex, não, não. Segurar. Dá pra pegar a loaders. Dá pra pegar a loaders. Pegar a loaders, então. Aqui atrás, atrás, atrás. Vem, Corvo. Vamos acertar o cara lá da torre. Tem shield. Tem shield na torre. Tem shield na torre. Corvo, pega o loadout aqui, Corvo. Tem outro sniper. Tem outro sniper. Outro sniper aqui, ó. Alô, 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 alô. Oi, bora o loadout. Bora, bora, bora. Beleza, beleza. Tem dois sniper ali na frente. Tô com... Tô com a bagaça que eu não quero usar, não, velho. Tô com caixa de munição aqui pra vocês. Cuidado, hein. Não dá cara, não dá cara. Caixa de placa aqui, ó. Vou soltar, vou soltar. Tentar chegar aí, mano. Vou pegar sniper porque você já tá, então faz a play aí. Derrubado. Pelo amor de Deus, Nelson. Pelo amor de Deus, Nelson. Pô, filho de uma puta. Corvito, design, pá. Arrombado. Ó, tem mais, tem mais ali, ó. Tem mais ali, ó. Tem mais ali, ó. Bora, bora. Calma, nessa caçada aí tem um. Nessa caçada aí tem um. Bora. Vamos indo, Corvão. Legoson, já vem na sequência. Já vem na beira, já vem na beira. Mano, é preciso de pala, hein. Vocês tem? Tem caixa de munição aqui, caixa de munição. Tá, tá, vou dropar aqui antes da gente. Tá, 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 por favor. Não tem o equipamento. Por favor. Aqui, ó. Tô indo, Corvão. Tô indo, Corvão. Tô indo, Corvão. Tô indo, Corvão. Tô indo. Cara, ele tava nesse prédinho aqui, ó. Chegando por aqui. Não sei se ele saiu. Dá o sensor. Aí não. É vazado. A balde caiu nos fila da puta da coroa, velho. Quer ir lá? Só pegar, mano. Só no coroa, tá de boa. Pera aí, não, para aí. Ah, tô no carro, né? É, ele só de veículo. Pegou um carro de cima aqui, velho. Bora. Só os caras vazando, mano. Só os dois tem gulag, rapaziada. Tá de boa, tá safe, tá safe. Na outra, nós perdemos o gulag com três segundos. Ah, largaram o carro, largaram o carro. É. Largaram? Largaram, olha. Ah, mas vou pegar os caras de cima aqui, ó. Caraca. Nas costas, hein. O que é isso? 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 O Sniper, eu não sei onde ele tá. Você manda o tolo de novo, ó. Cuidado, cuidado aí. O Gui veio aí. Sim, velho. O Gui veio aí. Derrubado, já era, já era. Bora, bora. Corvinho, Corvinho, no meio do aberto. Corvinho, no meio do aberto, aqui, ó. Correndo. No meio do aberto? No meio do aberto, veio pra garagem aqui, ó. Menino novo, o bobinho. Tô sem visão. Tá de perto de Sark. Olha lá, correndo o meio do aberto, ó. Derrubado. O outro tá na casa. Acho que vara essa casa, deixa eu ver. Vara não. Tá na janela aí, ó. Tá na janela. Tome a mente dele, Lex. Tome a mente dele. Não vara, não vara. Boa, boa. Embaixo, embaixo, embaixo. Cuidado. Não creio. Ó, delega tem, delega tem, delega tem. Cliquei, cliquei. Não se imbere. Ah, errei o tiro porque, rapaz. Tem um delega lá no quartinho, ó. Decolete branco. Se quando você ver, você conseguir marcar, mano. Se marcar é big também. Tá dentro delega, no segundo andar de cima. Eu vou avançar o muro. Legos, bora? Tá pronto? Foi? Ah, foi. Tô vendo. Ele pulou agora? Não, ele tá lá. Marquei ele pra vocês. Será que é o último? Acho que é. E o da delega? Tinha delega? Não tinha? Não. Ele pulou agora? Só se for esse cara aí, ele vazou, velho. Ah, puxei, puxei, puxei. Bora. Vai, 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 vai seu, vai seu, vai seu. Viu, cara? Tem carro vindo, velho. O cara da delega ainda tá lá, velho. Eu acho que tá, mas bora, bora. Mano, ele veio da delega, esse carinha aqui, mano. Mano, pega esse carro, vaza daqui, mano. Essa rotante é péssima. Vamos lá pra cima. Vambora, 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 vambora. Já que tá... Passa aqui, pega o envio. Passa lá, passa lá. A gente pega o envio. Não vai pela vila, não vai pela vila. Passa aí, passa. Pega lá e vai puxar lá pra cima. É nosso jogo, porra. Os caras jogando peiradinha com medo. Vai tomar. Bora. Bora. Vou levantar, vou levantar. Vou levantar. Eu vou segurar o meu então, vou segurar o meu. Vou segurar também. É o L, é o L. É o L, bora, bora. Tá novo, tá solto, tá solto, tá solto. Prestígio aí, eu preciso, eu preciso. Eu tenho equipamento. E o outro L. Eu vou ter inimigo. Vanta, 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 vanta. Vanta aí, vanta aí. Vanta aí, vanta aí. Vanta aí, vanta aí. Ah. Na frente aqui, ó. Já vou largar aqui atrás dessa casa. Três da casa tá largado. Três da casa tá largado. Três da casa tá largado. Passou correndo aí, já vazou, ó. Passando combustão. Tá vindo pela esquerda. Entrou no avião. Tem um no avião, tem um no avião. Vanta inimigo acima. Tem um na minha frente aqui, close. Quando eu coloco o avião. Eu vou dar uma vez com a viada, caminho. Derrubei um. Derrubei um aqui no avião. Pegou outro aqui. Finalizado. O outro vindo por trás da... 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 Tá comigo? Down, vantei. Gate, gate costa, gate costa. Ou é PQD? Cara, acho que é PQD, mano. Nossa, nossa, link sim aqui, link sim aqui, ó. Tá indo, tá colocando, tá indo. Bora, bora, come a mente desses caras. Come a mente, né? É claro. PQD não é delega aí, não? Sem shield, sem shield. Peguei, 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 peguei. Boa, boa. Vou deixar dinheiro aqui, já vanta. Azul, 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 azul. Faz outro vante, aqui, ó. Legs vem, não para, Legs. Tô indo, tô indo. Vou vantar. Boa, velho. Já tô vendo os três, o Corvão. Cadê, cadê? Calma aí, calma aí, calma aí. Não consigo pingar ainda, não consigo pingar. Na montanha? Rasguei um. Um down. O outro lá em cima, lá na árvore, meado. Eu tinha um close, ó, o outro subindo também. Tem shield subindo. Outro down. Boa. Só o da montanha, vazou, vazou. Boa, passa o self, down. Finalizei, finalizei. A montanha tá lá ainda? Tá, 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 tá lá. Vou tirar o ping, velho. Tem um ping, boa. Ele tá, ele tá indo pela direita aqui aí. Acabei de ver ele passando. Só mira que eu tô puxando, só mira que eu tô puxando. Acho que eu vi ele ali, não tenho certeza. Acho que eu vi ali. Movimentação. Esquece. Eu vou puxar também, mano. Tô puxando, tô aqui já. Tô perto, tô perto. Vai, vai, vai. Tô de cá. Só puxar, GP. Só tem um. Não vejo. 34 metros. Minha esquerda. Tá aqui. Negativo, hein? Tá indo. 28 metros, tá aqui, aí. Tá indo. Ou PQD. PQD. 12 metros. É PQD. Quer rasgar? PQD, bora, bora, bora. Sem chuta, sem chuta, sem chuta. Boa, boa, boa. Eu tenho um Vant aqui, tem um Vant aqui. Já solta, já solta, já solta. Recon ativado. Boa. Vila do Chaves, gate, Vila do Chaves. Bora, 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 bora. Gate azul, gate azul, bora. Let's go. Cara, é outro PQD esse aí? É. Cara, eu acho que eu... É. Tem mais 10 recursos, tá usando ou não? Tem, tem, tá? Toma aqui. Eu tenho uma. Valeu, valeu, valeu. É nóis. Azul tá aí embaixo, já azul. Já desceu, já desceu. Já. Vamos andar. Vant quase sem combustível. Vai logo. Não, não tem loja ali. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Não, tá vindo na minha frente aqui. Entrou, 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 entrou. Entrou, entrou. Eu acho que eu pego ele, eu pego ele. Eu acho. Cuidado com 12. Nossa, eu estonei o que eu sei. Estressionado, mas fui eu. Fui eu mesmo, cê estonei. Cala aí, cala aí. Boa. Peguei. Oi? É um só. Será que tem mais de goxo aqui? Ah, tinha dois pingados, tá ligado? Mas provavelmente tem goxo, então. Vamos descer a vilã do Chaves aí. Bora, bora. Bora. Aqui, aqui, comigo, comigo. Aqui dentro. Desceu, desceu. Tem uma escada, tem uma escada. Banheiro, banheiro. Tem shield, tá sem shield. Tem mais um de fora. Marca, marca, marca que eu vou... Meu Deus. Já, 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 morreu pro foguinho. GG, GG, GG. Tá safe, tá safe, tá safe. Bora, bora que dá. Era dois caras aqui. Dois caras aqui. Mano, não faço ideia, velho. De onde eu não sei ir? Aí, a gente tava numa lojinha, né, velho? Tô, tô, tô aqui, ó. Opa. Ó, vila, vila. Vila, vila. E a gente são vila. Acabei de ver, acabei de ver. Passando na janela ali, ó. Eu vou pegar a amarela, hein. Vai que ele dá a pixel. Vou pegar a amarela também. Mano, meu olho tá... Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui primeiro. Vem aqui primeiro. Não, 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 vai com cover, vai com cover. Eles tão tretando, eles tão tretando. Doido, doido. Tão tretando aqui, ó. Tô indo. Mais um. Não, não passa muito, não passa muito. Passou um, passa um pra trás. Tá mirado aí no muro, Legacy. Peguei um. Por trás, Legacy, um tiro, 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 tiro. Marca, marca. Peguei. Boa. Boa, boa, boa. Boa, nice. Eita, porra, queda de frame. Ah, queda de frame, queda de frame. Uh. Vamos descer o estádio aí, rapaziada. Bora. Bora, bora, bora. Cuidado. Let's go. Cuidado pra não atravessar não aberto, rete em sniper, velho. O que fugiu, eu tava de sniper. Quase travei, vendo? Não vi nada. Bem-vindo, bem-vindo. Tem um chopper lá em cima. Rebeat, já. Tenta ir batendo o Rebeat aí pra ver se acha que alguém... Cuidado com esses T2. Tem um L aqui, mano. Ah, o L do mapa. Tem outro L aqui, ó. Esses aqui não é L do mapa, não. Olha aquilo, eu nem fudendo, velho. Inimigo cargado. Cadê? Não, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Mais kill, mais kill. Deixa eu, deixa eu coro aí, deixa eu coro ele, porra. Guys, tem estádio, velho. A gente precisa passar nessa loja aqui. Ó, tem gente aqui, tem gente aqui. Tem? Tem. Ah, não, tem não, porra. O helicóptero explodiu. Não, explodiu, é, explodiu. Pode explodir, irmão, relaxa. Tá de boa. Mas, ó, confia. Tinha passado um cara que fugiu lá da Vila do Chaves pra cá. Eu vi. Recon, recon, recon. Na minha frente, recon. Na minha reta. Estão aqui, estão aqui. Estão muito, muito terra. O Corvo... Aqui, caminhão, caminhão, caminhão. Ele come, caminhão, caminhão. Tem que matar, tem que matar. 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 Cuidado com esse caminhão, hein. Sem shooter. Boa. Boa. Nossa, queda de frente está absurda, velho. É embaixo, é embaixo. Aproveita logo pra ele. Delega tem. Já era, já era. Está aí pra esquerda. Boa. Ô, Corvão, faz wave pra nós aí na loja da esquerda. Só cuidado a nós fazer, porque essa loja é exposta. Legacy, downtown, hein. Cuidado. Downtown é... É perigoso, velho. Sabe qual é o procedimento. Mano, o cara tem um DL. O chopper é baixo, velho. Que esse pra ele... Não, vamos lá. Quase essa, porra. Eu tenho bala. O resto. Ataca. Tá sem plate? Ah, não. Vou pegar o rapel. Ah, não. Dá a cara, dá a cara. O que ele tá fazendo? É de sacanagem, né, velho? Meu Deus. Ó, a gente pode dar gate aqui, ó. A gente pode dar gate aqui na rua. Sim, sim. Dá. Muito, muito, muito gate isso. Ó, ele vai sair ali, ó. Vai sair ali no azul. Pode ter dois gols, pai, hein? Vai sair no azul. Saiu. Tem shield. Peguei. É, boa. Acabou. Bora. Mano, vamos nessa loja aqui, ó. Muita grana, muita grana. Eu peguei heart beat, não tem nada. Quer caçada? Ah, terceira safe. Nem vou arriscar. É, não, não. Pega não, pega não. Pega self aqui, rapaziada. Eu vou pegar van de self. Vou pegar self. Tropei 5k aí, rapaziada. 5k. Pega de dinheiro com 5k. É, vou fazer um e-fip também. Fiz aí, faz o e-fip. Fiz aí, fiz aí. Fiz aí, fiz aí. Fiz aí, deixei o resto. Vou pegar um self aqui. Aqui, dá fazer outro e-fip. Pega aí, pega aí. Pega de dinheiro com 5k. Acho que dá pra fazer outro. Tenho certeza. Meu Deus. Vamos por dentro da um town. Vamos por dentro da um town. Tá bem safe, mano. Bora, bora, bora. Tem muito camper aqui, mas é muito safe. Pega, pode roubar já, ô, Curvan. Roubei. Preciso de recon na minha posição. Boa, tem um nosso lado. O mais, né? Tá em baixo, hein? Tá em baixo, tá em baixo. Tá em baixo? Carro, 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 carro. Tá vendo? Tá vendo. Tô, tô, tô. Sem shield. Deixa eu bater. Deixa eu bater só na botar aqui, porra. Sem shield e outro. Desceu, 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 desceu. Desceu. Ó, tem mais aí, tem mais aí. PQD? PQD. Dropando da panda pra rasgar. Cadê? Tomei, tomei. Não tem, não tem, não tem, não tem. Colou bala aqui. Ah, nem puderam. Tá na minha frente. Peguei um, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Comei, 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 comei. Vou pôr pra avante. Era goxa, era goxa. Falei aqui mais. Passou a call. Passou a call. Desci, desci, desci. Desci direito, abaixo. Ó, tão aqui, tão aqui, tão aqui na motinha. Tão? Tô indo, tô indo por baixo aqui. Relaxa, vou pegar de lado. Peguei um? Boa, boa, boa. Acabou. Tem mais um downtown aqui, ó. Quer, não. Quer dar gate? Quer dar gate? Nossa, quer, 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 quer. Aqui, 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 aqui. Tudo aberto aqui, tudo aberto. Caminho, caminho, caminho. Tudo aberto e no baixo. Recon? Recon? É os caras, é os caras. Eles tão fazendo recon nessa casinha. Dá pra nos aproximar muito boa. Pelo amor de Deus, né? Tem outro aí, vim, pra pôr baixo, eu tenho. Boa. Ai, tomando, tomando hospital. Tomando esse naipado hospital. Tô passando aqui, tô passando aqui. Legacy, cuida de trás. Vou pegar o da garagem. Não deixa eu tomar conta. Tem que ir do hospital. Caiu hospital. Fui. Só vai, só vai, só vai. Ó, tem um em cima e tem um embaixo. Tem um subindo, tem um subindo. Peguei um. Deitou, me deitou o top. O top deitou? Não, não passa, não passa, não passa, não passa que a gente clica, não passa. Tá, deitar lá ainda. Rasguei, 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 eu clico, eu clico. Vou clicar, vou clicar, vou clicar. Clica, clica tu, clica tu, tô indo. Tô aqui, tô aqui. Tô subindo, tô subindo. Tô junto, tô junto. Zou a meta, tá aqui em cima. Tô pelo outro lado então, vou pelo outro lado. Salva e D, viu? Sacou esse quadro aí. Tá quick. Peguei um. Ih, acho que é dois quadros, acho que é dois quadros. Peguei, peguei, peguei. Nice, nice, nice. Eram dois ainda. Ó, no topo do hospital ainda tem. Mas outro IV, ó, ó, dinheiro loja, dinheiro loja. Outro IV. Dinheiro loja? Pode ter promenade, hein? Pode ter promenade. Pode. Pode ter ghost. Cache, tu tá ainda... Então, pode. É. Quer que eu soltei? É que eu soltei. Eu tô fazendo queda de frame toda hora, velho. Nossa, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamo aqui. Seguindo. Bora, bora. Vamo aqui, vamo embaixo, né? Pega o de baixo. Pode ter muito ghost aqui, rapaziada. Cuidado. Pode, pode. Cuidado. Tem muita equipe viva, muito cara viu, velho. É só a gente jogar juntinha. Essa aqui tá muito boa, velho. Sim. Tem o cara rua, cê tá vendo? Rua, fuga. Sim, sim, ele mesmo, ele mesmo. Ignora o do prédio. Fica derrubando o prédio. O cara pode tentar botar a cara. É, se ele abrir pra atirar a gente, cê derrubou. Mas só aqui embaixo, só aqui embaixo. Tá dando bala lá, tá vendo? Acabou aí, vim. Acabou aí, passou. Para na minha frente, já. Tiro. Boa. Tô puxando, tô puxando, tô puxando. Bora. Puxei também. Quer vir corvo, eu vou dar cover. Vé, esse deck é a queda de frame no meio de uma campanha. É, eu tenho saída de grana. Eu tenho saída de grana pra, pelo menos, wave, velho. Relaxa, relaxa. Tinha mais aqui pra frente, velho. Ó, tô saindo lá, eu tenho, velho. O perdi, bitch. Tô lhe desceu de metro. Direita, direita. Tá aqui em cima desse frédio, eu acho. É, aqui, aqui. O de cima tá tirando aí embaixo. Não, tá embaixo. Aqui, vem. Forlão, quebrei a plate lá. Boa, 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 boa. Quebrei a plate do lado de cima, do verde. Quebrou, ó. Do verde. Quebrei. Não, peraí, ele tá verde mesmo? Não, não, desculpa. Aqui. Reposicionando. Ó, guess my ask aqui, faz wave, velho. Dá o dinheiro, dá o dinheiro. Wave, bora. Pode dropar, pode dropar, pode dropar. Eu vou ir pegar o loot do cara dele que eu matei, velho. Vai que ele tem com o dinheiro, ó. Tava solo, se patava, tá guardando pra rever o amigo, ó. Gente, eles só saipando lá ainda. Ó, rolando bala de sniper lá. Não vai fechar neles, não vai fechar neles. Pode parar, não vai fechar neles. A gente já dá o gate neles, fudido. Ai, ai. Ai, ai, já era. Eu não queria popar esse review, mas eu tô pensando em popar porque eu não sei se veio a train station, velho. Quanto sete metros? Acho que eu vou... Mano, sabe o que dá pra fazer? Colar, colar... Mano, colar aqui embaixo e esperar ele pular, rapaziada. Sim, sim, exatamente. Só que o problema é que não vai ser comprado, porque eles tão buscando treto com outras pessoas, velho. Então a gente vai tomar trivela aí, mano. Third party. No hospital tem um cara. Ai, esses caras é chatos. Por que é que eu tenho que subir aqui, velho? O cara tá designado, por um momento a DA é designado. Ele tá bem aqui no rapel, ó. Ele tá bem nesse rapel. Eu não sei quantos são, velho. Ele tá bem nesse rapel. Legacy, tá sozinho, velho. Não força. Relaxa, relaxa. Não tem grana pra puxar, pensa nisso. Melhor a gente... Marca o elevador, se o elevador tiver... Olha, chega no elevador e espera. Chega no elevador e espera. Mano, muito cara aqui, caralho. A gente tem que dar gate ali, velho. Pera aí, vai, vai, vai. Quatro metros aqui. Como tá elevador, como tá elevador? Tá elevador? Não. Vai, vai, pega o carro do elevador logo. Elevador tá de boa. Pode vir. Pode usar, curva um. Vou abrir ele. Três metros. Tá pra esquerda aqui. Tem claymore, tem claymore e coisa. Pera, pera, tem claymore e coisa. Abre, 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 escudo. Vou tentar acionar. Vou tacar uma cebada pra explodir essa porra aqui. Ih, peguei nele, pegou nele, pegou nele. Tá sem play, sem play. Peguei um, peguei um. Peguei um. Volta, 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 volta. Ai, ai, pera aí. Dá, dá cover, dá cover, dá cover. Preciso de ajuda, peguei dois. Tá cover. Caminho, caminho, caminho. Tô dando selfie. Volta, volta, entra, entra. Só mais, só mais, só mais, só mais, só mais, só mais. Tô entrando, só mira, só mira, deixa pra mim não. Boa, caralho. Foi, foi, foi. Não se preocupa, vai dar certo. Caralho, meu Deus. Pra caralho mesmo. Cuidado, tem uns caras no... No topo do... Desce logo, senão a gente vai tomar o PQD. Tem shield, PQD, sem shield. Peguei, peguei. Desce, eu desce, eu desce, boa, boa. Pula, pula. Bora, 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 bora. Nossa, aqui é de diferente. Vamos rodar pra direita, cuidado com a máscara, cuidado com a máscara. Parei em cima, vermelho. No topo vermelho. Reload. Beleza. Calpei radar, nada no radar, véi. Deve ter ghost aqui, mano. Provavelmente. Cara, no topo do hospital... Fechou pra nós, rapaziada. Vamos pegar o topo desse vermelho aqui, pega o topo... Tinha duas tris pra cá, tá? Exatamente no verde tinha duas tris. Nice, nice, nice. Mano, os caras do jeito que eles estavam ali no hospital... Devem estar no topo ainda. Vamos rodar aqui, eu vou rodar com esse aqui, ó. Tem aí? Tava ali, ó. Ah, tá atirando ainda. Peraí, peraí. Ó, ó, azul, azul, azul aqui, ó. Aqui, ó, azul aqui, ó. Concessionária, concessionária. Peguei, peguei, peguei. Finalizei. Corvão, no topo do vermelho. Calma aí, calma aí, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Calma, 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 ó. Confia, ó. Tem aqui e tem aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Lá atrás é um tiro. Aqui eu peguei, aqui eu peguei. Posso pular ali. Vai, vai, vai. Pulei amarelo, pulei amarelo, pulei amarelo, pulei amarelo. Pulo aqui, peguei um. Peguei, peguei aqui, peguei aqui. Mira lá, mira lá, mira lá. O gate ali, ó. Gate verde, gate verde. Gate verde, gate verde. Confia, confia. Mira verde, mira verde. Tem dois comigo, dois comigo. Cuidado, dois. Toma aí, stun. Ah, morri. Morri, rapaziada. Calma, calma. Ó lá, ó lá, ó lá. Tem uma galera ali, mano. Ó o voo marcado. Eu roubei um. Eu roubei um. O outro passa a esquerda, o outro passa a esquerda já. Tem um miradão esquerdo, tem um miradão esquerdo. Peguei um. Quer ajuda aí, Legas? Ah lá, estunei, estunei, estunei. Tomei, tomei. Deitei esse, tomei dei de cima, ó. Tomei dei de cima, Legas. Tomou? Tomei, vou usar o self. Peguei. Nossa, que ada de frente. Pede, pede, pede. Tem dois comigo, dois comigo aqui, rapaziada. Calma, 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 calma. Corvão, mira a Legas. Mira a Legas, foca no Legas. É top, Legas. Eu saí, eu saí, eu saí, relaxa. Onde eles estão, onde eles estão, Legas? Mano, eu estava dentro do quartinho. Em cima, em cima? Sim, sim, sim. De baixo, de baixo, de baixo comigo. Do outro lado, do outro lado. Baixo, baixo, do outro lado. Eles têm que sair, eles têm que sair. Só dá o gate, só dá o gate. Tem. Eu tô no gate já. Dá gate top, Corvo. Gate debaixo é meu. Vou, vou, vou. Dá gate top, tá safe. Derrubei um aqui. Boa, boa. Finalizei. Deixa que eu finalizei. Boa, boa, boa. Bota na porta embaixo. Tiro, peguei, peguei. É Prestigeão, cuidado, Prestigeão. Cuidado, Prestigeão. Nossa, mentira, velho. Calma, calma, calma. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Desceu, desceu. Peguei. Opa. É gol, caralho. Olha esse jogo. Calma, porra. Porra, mano. Olha o velho. Bora, velho. Bora. Mano, tá dando queda de frames. 2 em 2 minutos. Nosso jogo, GP. Nosso jogo. Tá dando queda de frames. 2 em 2 minutos, cara. 52. 52. 52 e win. 52 e win. 250 mais... 520 mais 250? 770, velho, pontos. Do nosso jeitão. Do nosso jeitão, GP. Do nosso jeitão, velho. Nossa, o jeitão. É esse aí que a gente joga todo dia, velho. É esse aí que a gente joga. É isso. É isso, velho. É isso. Caralho, que esboidamento é esse, mano? Porra. Salve, bonitão, Braboalex. Salve, salve, é nóis, Braboalex. É nóis, teu irmão também, Braboalex, alguma coisa aí. É nóis, é nóis. Hoje é PG. É nóis.